Música Cesar Luiz Henrique E Otimar Que maravilha Top demais Alô Otimar É seu parente viu É igual você Todo animado Uma orelinha pequena Onde? Vê 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 Salve galerinha do canal, deixa like mano Tamo junto Hoje eu vou dormir Hoje eu vou ficar no canal Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar no canal Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar O Flamengo é o som Ela vai no s bola Ela vai no chão E aí meus amores Quem tá feliz aí, bota a mão pra cima Que delícia Vocês sabiam que a felicidade de vocês Passa pra gente aqui no palco Aí a gente arremete pra vocês de novo E aí vira um show maravilhoso Então quem tá feliz, bota a mão pra cima aí Quem tem fé no Senhor Jesus Cristo, bota a mão pra cima Agora infelizmente meu parceiro Hudson Guzmão ali Ele falou, ó Léo, você só vai cantar apenas uma música e pode ir embora Eu falei, ah, então beleza Tudo bem, já cantei a música Agora eu vou vazar, né Valeu galera Um beijo pra todos vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau